Depois das medalhas nos Jogos Olímpicos de Londres, os judocas brasileiros Sara Menezes, que garantiu o ouro, e Felipe Kitadai, que ficou com o bronze, já tem planos para o futuro depois da conquista em Londres. É o sonho do atleta, uma medalha olímpica, principalmente medalha de ouro, né? As coisas, eu tenho certeza que a partir daquele momento vai mudar a nossa vida completamente. Para muita gente, acho que a Olimpíada é o ponto final, acho que está sendo o meu ponto inicial e em 2016 espero que seja melhor. Continue com a gente, TV NBR Brasil nas Olimpíadas, rumo a 2016. Transcrição e Legendas Pedro Negri